Baby Buzz Olha, pessoal, os donuts estão prontos! O cheiro tá ótimo! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco donuts estão saindo! Cinco donuts estão pulando na bandeja Um foi à frente e caiu na panela Então Lugo falou alegremente Eu amo esse donut de vermelho Quatro donuts estão pulando na bandeja Um foi à frente e caiu na panela Então Lugo falou alegremente Eu amo esse donut de amarelo Três donuts estão pulando na bandeja Um foi à frente e caiu na panela Então Lugo falou alegremente Eu amo esse donut Donut azul Está estranho Pra onde eles foram? Acho que eles foram brincar Vamos pular! Dois donuts estão pulando na bandeja Um foi à frente e caiu na panela Então Lugo falou alegremente Eu amo esse donut Eu amo donut de verde Um donut está pulando na bandeja Ele foi à frente e caiu na panela Então Lugo falou alegremente Eu amo donut de roxo Ótimo! Vou comer muitos donuts hoje Ei Lugo, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com os meus donuts? Vamos dançar, pessoal! Olha só! São dez donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Nove! São nove donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Oito! São oito donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Sete! São sete donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Cinco! São seis donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Cinco! São cinco donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Quatro! São quatro donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Três! São três donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Dois! São dois donuts dançando juntos Girando, girando Um donut cai no monte de chocolate Um! Um donut cai no monte de chocolate O que aconteceu com o rosto de vocês? Hã? Hã? Sua linha tá parecendo um arco-íris, olha Hã? Assim como a sua Ah! Ahá! Os pirulitos coloridos Vamos fazer lanches coloridos E dividir com os nossos amigos Isso vai ser ótimo Vou fazer umas gelatinas coloridas Morango vermelho, abacaxi amarelo Mexe no azul e kiwi verde Suco vermelho, suco amarelo Suco azul, suco verde, lanche colorido Lanche colorido, lanche colorido Weeble ueble, weeble ueble Lanche colorido, lanche colorido Lanche colorido, weeble ueble ueble Lanche colorido Eu vou fazer pipoca colorida Temos a manteiga e o milho amarelo Bote na panela, pipoca colorida Geleia vermelha, geleia amarela Geleia azul, geleia roxa e geleia verde Pipoca colorida, pipoca colorida Pula, 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 pipoca colorida Pipoca colorida, pipoca colorida Pula, 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 pipoca colorida Por que não dividimos com os nossos amigos? Ok! Legal! Olha lá! É o caminhão de sorvete! O meu sorvete preferido é o sorvete sabor de leite Temos vários outros sabores aqui e todos são deliciosos E aí, vocês vão querer experimentar, pessoal? Claro! Picolézinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é branco Sou de leite, sou de leite É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é vermelho De morango, de morango É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é azul De blueberry, de blueberry É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é amarelo De banana, de banana É tão saboroso Picolézinhos, picolézinhos, esse é roxo Sou de uva, sou de uva É tão saboroso São muito saborosos Agora sim, tudo pronto Agora eu vou descansar Oba, vamos nos divertir Eu vou, rápido, escondam, pessoal Opa, Donuts Eu quero todos eles São tão bonitos E tão doces Eu quero todos eles Corre, pessoal Corre Não tem Donuts aqui O Donut vermelho Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo vermelho Vou me esconder aqui Onde estão os Donuts? O Donut amarelo Está fugindo do lobo Olha esse lugar É todo amarelo Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui O Donut O Donut branco Está fugindo do lobo Bem ali Vou me esconder aqui Vou me esconder Os meus Donuts Me diga Desculpe, desculpe Uau E um E dois E três E quatro E cinco Tem cinco deliciosos picolés aqui Kiki Vem aqui Vamos balançar juntos Tá bem Eu te empurro Tá Cinco picolés Revesando no balanço Um dos picolés Vou até o céu Faz um chapéu Com pedaço de nuvem Ele se vira usando o chapéu Quatro picolés Revesando no balanço Um dos picolés Vou até o céu Faz uma saia Com pedaço de nuvem Ela se vira usando a saia Três picolés Revesando no balanço Um dos picolés Um dos picolés Vou até o céu Faz uma capa Com pedaço de nuvem Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Dois picolés Dois picolés Dois picolés Revesando no balanço Um deles voa até o céu Faz um pedaço de nuvem Faz um sapato com pedaço de nuvem Ela se vira usando o sapato Ela se vira usando o sapato Um picolés Andando no balanço E ele voa Até o céu Põe um pedacinho de nuvem na boca Ele se vira É tão doce Uau! Todo mundo tá aqui Eu estou muito feliz Que sorvete é um bom escolher Lá 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 A loja de sorvete está fechada hoje Fechado Tudo bem Viremos aqui de novo amanhã Olha! É um robô que vende sorvetes bem ali Sorvete! Sorvete! Mamãe, eu quero sorvete! Está bem, está bem Coloquem a moeda E poderão comprar o sorvete Sorvete! Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Criancias venham ver Tem sabores pra escolher Morango, chocolate, baunilha Que sabor você gostaria? Eu vou ter que pensar Eu quero sorvete de baunilha Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Coberturas pra você E confeitos pra escolher Tenho muitas castanhas E também muitas frutas Que cobertura você gostaria? Que cobertura você gostaria? Eu quero com bem dos coloridos Aqui está o seu sorvete Aproveite! Mãe, uma moeda, uma moeda, por favor Ele é o robô Vendedor vende sorvete com amor Crianças venham ver Tem sabores pra escolher Tem sabores pra escolher Morango, chocolate, baunilha Que sabor você gostaria? Eu vou ter que pensar Todos os sabores Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Coberturas pra você E confeitos pra escolher Tenho muitas castanhas E também muitas frutas Que cobertura você gostaria? Eu quero todas as erras Aqui está o seu sorvete Com tudo por cima Aproveite! Oba! Tão grande! Mãe, o robô vendedor é incrível É mesmo! E foi tão divertido Olha pra você Tem sorvete no seu rosto todo Venham ver, crianças Que sabor vão querer? Pra onde ele está nos levando? A porta abriu sozinha! Isso doeu! O carro! O que vamos fazer? Carro! Ai, não! Espere por nós! Olha! Tem outro carro ali! Vamos entrar naquele carro E ir pra casa Isso aí! Vamos lá! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Alto! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Marchar! Um, dois! Três! Quatro hambúrgueres perdidos Um, dois! Um, dois! A rua vão atravessar De repente um deles para e diz Que é isso? Que é isso? Cuidado, pessoal! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, minha nossa! Um hambúrguer fala o seguinte Seu cor! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, eu tô comendo! Um hambúrguer fala o seguinte Bojão! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Três! Quatro hambúrgueres perdidos Um, dois! Um, dois! A rua vão atravessar De repente um deles para e diz O que é isso? O que é isso? Ah! Sim! Vamos nos ar na faixa de pedestres! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Alto! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Marchar! Um, dois! Um, dois! Três! Quatro hambúrgueres perdidos Um, dois! Um, dois! A rua vão atravessar De repente um deles para e diz O que é isso? O que é isso? Cuidado, pessoal! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, minha nossa! Um hambúrguer fala o seguinte Socorro! Um hambúrguer fala o seguinte Ai, eu tô comendo! Um hambúrguer fala o seguinte Fujam! Tá indo o quê? Tá indo o quê? O senhor Dow disse que estava faltando uma caixa de hambúrgueres e está aqui Vou levá-la de volta Estão em suas mãos! Uau! É! É! Aham! Mão! Cadê o cupcake? Onde está? Onde está? Cadê o cupcake? Achei onde ele está Pulando, pulando, pulando Pequeno cupcake caindo, caindo Cadê o cupcake? Onde está? Onde está? Cadê o cupcake? Achei onde ele está Pulando, pulando, pulando Pequenos cupcakes caindo, caindo Cadê os cupcakes? Onde estão? Onde estão? Cadê os cupcakes? Achei onde estão Puxando, puxando, puxando Pequenos cupcakes caindo, caindo Cadê os cupcakes? Onde estão? Onde estão? Cadê os cupcakes? Achei onde estão Voando, voando, voando Pequenos cupcakes voltaram, voltaram Queijo! Meu queijo! Cadê o meu queijo? Você viu meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Você sabe onde está? Quadrado e amarelo? Eu vou pensar Ah, isso? Isso não! Isso é um triângulo, não um quadrado Você viu meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Você sabe onde está? Quadrado e amarelo Eu vou pensar É isso? Não é isso! Isso é branco, não um amarelo Ah, entendi Vocês viram meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Vocês sabem onde está? Quadrado e amarelo? Eu vou pensar Ah, é isso aqui? Isso não! Isso é um círculo, não um quadrado Ah! Vocês viram meu queijo? Amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo Vocês sabem onde está? Quadrado e amarelo? Eu vou pensar Ah, é isso! Isso não! Isso! É rosa, não é amarelo Ah, é verdade! Quem pegou meu queijo amarelo e quadrado? É quadrado e amarelo, mas onde é que ele está? Ah, eu vi o queijo Espera, o quê? Está bem ali Ah, esse é o meu queijo! Ah! Foram eles que pegaram meu queijo Meu queijo amarelo e quadrado O que a gente vai fazer hoje? Vamos dar uma olhada no que o senhor tigre preparou pra nós O que tem dentro? Milho de pipoca Aham! Então vamos fazer pipoca Milho de pipoca Manteiga E sal Fazer pipoca! Vamos começar! Então, esses aqui são os milhos pra gente fazer pipoca Coloque a manteiga Depois o milho Frite e frite A manteiga deixou um cheirinho muito bom Quando o milho escurecer, você pode cobrir a panela E quando ficar bem quente, o milho vai começar a estourar E vai virar uma deliciosa pipoca Pula, 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 pula Puxa! O milho já virou pipoca! Uma deliciosa pipoca prontinha! Pipoca de todos os sabores De todos os sabores? Vamos lá ver, meu milho Puxa! É pipoca! Pipoca saborosa! Experimentem! Eu quero a de morango Manteiga e milho Manteiga e milho Mexe e mexe Mexe e mexe Coloca açúcar E calda de morango Pula, pula, pula Pula, 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 pula Puxa! Que legal! É rosa! Pipoca rosa Pipoca rosa Mexe e mexe Mexe e mexe E joga granulado Que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Uh, que legal! Tem mais gente chegando Eu quero a pipoca de mirtilo Manteiga e milho Manteiga e milho Mexe e mexe Mexe e mexe Coloca açúcar E calda de mirtilo Pula, pula, pula Pula, 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 pula Estão tão atarefado Ei, eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu quero essa aqui Manteiga e milho Manteiga e milho Mexe e mexe Mexe e mexe Coloca açúcar E calda secreta Pula, pula, pula Pula, 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 pula Legal e colorida Pipoca colorida Pipoca colorida Mexe e mexe Mexe e mexe E joga granulado Que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Oh, oh O que foi que eu fiz? Chocolate Caramelo Queijo E batata doce roxa Junte todas elas Agora temos uma pipoca colorida também Vamos tirar uma foto, Miu Miu Está bem Legal Pipoca feita Oh, está tão quente Vamos ver se tem alguma coisa gelada na geladeira São só laranjas geladinhas Vamos fazer um suco Suco? Legal Laranjas E cubos de gelo Fazer suco gostoso Vamos começar Vamos começar Primeiro, você precisa descascar as laranjas Que gosto amargo Depois elas vão para o liquidificador Não se esqueça dos cubos de gelo Agora ligue o liquidificador Suco gostoso Suco gostoso Quase pronto Uau Suco de laranja gelado Suco gostoso Está pronto Ah, senhor tigre Ah, isso está delicioso Ah, e o que é isso? É tão diferente Aham É o dinossuco lá da loja do senhor Dow Legal, vamos lá Está bem Sejam bem-vindos Podem escolher Olhem o liquidificador Aham Coloque várias frutas Bate, bate, bate O suquinho saboroso já está pronto Nanananananana Dinossuco Croc-suco E suco arco-íris colorido Qual deles vocês querem? Eu quero um suquinho arco-íris Quais são os ingredientes? Morango, laranja, mirtilo e banana Uvas e kiwi também Nanananananana O suquinho arco-íris já está pronto Nanananananana Eu quero um copo de croc-suco Nanananananana Quais são os ingredientes? Nananananana Quio e verdinho e pequenas amoras Croc-suco fresquinho já está pronto Nananananananana Eu quero um copo de dinossuco Quais são os ingredientes? Vá lá Abacaxi, manga, maçã e melancia Uau! Dinossuco fresquinho já está pronto Nanananananana Puxa, é docinho Rudolf, a sua língua ficou toda verde Kiki, a sua língua também ficou toda colorida Olha só Aposto que é por causa do suco Puxa, o suco arco-íris do Sr. Dal estava ótimo E podemos fazer algo ainda melhor Tcharam! Olha! Podemos acrescentar isso ao nosso cardápio Ai, tá azedo! Vamos tirar uma foto Está bem! Legal! Suco gostoso Feito! Lá, 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 lá Vermelho Amarelo Azul Tududududu E agora o verde Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho Um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito Um pirulito Está bem Aqui está Não, 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 não Não, não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito amarelo Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela Uma tigela Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero essa Não quero essa Não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-chuva Um guarda-chuva Um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Perde, verde Eu quero esse Um guarda-chuva verde Verde, verde Eu quero esse Um guarda-chuva verde Olha o que estou fazendo Estou brincando Brum, brum, brum Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, não, não Eu quase caí Você sabe, você sabe Quem fez isso aqui Ai, me desculpa Ai, me desculpa Olha o que estou fazendo Desenhando Ha, ha, ha Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, não, não Eu quase caí Você sabe, você sabe Quem fez isso aqui Oh, oh, não, não, não Olha o que estou fazendo Comendo batatinha Crec, crec, crec Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, não, não Oh, oh, que sustinho Você sabe, você sabe Quem fez isso aqui Eu sinto muito Olha o que estou fazendo Comendo banana Minha, minha, minha Eu me divirto todos os dias Todos os dias Oh, oh, não, não, não Eu quase caí Você sabe, você sabe Quem fez isso aqui Me desculpa Deve jogar isso Na lata de lixo Está bem Pronto Vamos brincar ali Está bem Não, minha torta sumiu O policial Kiki vai te ajudar A minha torta estava bem aqui Agora ela sumiu Hum, 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 hum Escute Veja Sinta o cheiro Com sabor E toque Sou um policial Prestando atenção Que barulho Que barulho é esse Olhando bem Olhando bem Olhando bem O que é isso Quem pode ser Por aqui E por ali Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Então quem foi Sou um policial Sentindo um cheiro Experimentando Que sabor é esse Quem pode ser Quem pode ser Por aqui E por ali Não fui eu Não fui eu Então quem foi Sou um policial Usando os cinco sentidos Estou perseguindo Alguma coisa Quem pode ser Quem pode ser Por aqui Por aqui E por ali E por ali Eu te peguei Foi você Caso encerrado Caso encerrado Sou um robô cabeleireiro Vou fazer seu penteado Posso lavar Cortar e secar Seu estilo Vou mudar Tudo bem Você escolheu Lavar Sente direito Fique parado Está na hora De lavar Bolhas, bolhas Ei, volte aqui Sou um robô cabeleireiro Vou fazer seu penteado Posso lavar Cortar e secar Seu estilo Vou mudar Sente direito Fique parado Tão bonito Vai ficar Slip, snap Pass, pass, pass Sente direito Fique parado Tão bonito Vai ficar Us, 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 us Olha o novo penteado Me dá um, por favor Desculpa Todos acabaram Alguém ferido Emergência aqui Doutor, ajude Agora mesmo Se está ferido Ou bem doente Pode me ligar Ele tem insolação Um gentil e bom doutor Salvando nossas vidas Obrigado, doutor Eu sou o doutor E trato pacientes Alguém ferido Alguém ferido Emergência aqui Doutor, ajude Agora mesmo Se está ferido Ou bem doente Pode me ligar Perna está quebrada Um gentil e bom doutor Salvando nossas vidas Eu sou o doutor Eu sou o doutor E trato pacientes Quem ferido Emergência aqui Doutor, ajude Agora mesmo Se está ferido Ou bem doente Pode nos ligar Não se preocupe O gentil e bom doutor Salvando nossas vidas Obrigada, doutor Nós somos doutores E tratamos pacientes Nós somos doutores É! É! Verão quente Está muito quente Chá com leite Pra refrescar Verão quente Está muito quente Pra refrescar Vem geladinho Lá, 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 lá Ah, ah, ah Chá com leite Geladinho Bip, bip, bip Quero suquinho Qual o doce que você quer? Jujubas pra comer Chá com leite Geladinho Bip, bip, bip Sai geladinho As jujubas Aprecio Aprecio Verão quente Está muito quente Chá com leite Pra refrescar Verão quente Está muito quente Pra refrescar Bem geladinho Lá, 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 lá Chá com leite Geladinho Bip, bip Bip, bip Quero suquinho Qual o doce que você quer? Ah, 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 não Ah, 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 eu tô com sede Você pode se apressar Por favor Ah, ah, ah Aqui está uma bebida especial Verão quente Está muito quente Chá com leite Pra refrescar Verão quente Está muito quente Pra refrescar Bem geladinho Lá, 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 lá Você tem que usar uma moeda Chá com leite Geladinho Bip, bip Quero suquinho Qual o doce que você quer? Ah, 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 ah Eu quero todos Chá com leite Geladinho Bip, bip Sai geladinho Ai, jujubas Seu chá gelado Está pronto Verão quente Está muito quente Chá com leite Pra refrescar Verão quente Está muito quente Pra refrescar Bem geladinho Lá, 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 lá Que sede gemeinsam Miu família Vamos abrir os ovos coloridos Tá bom É O que será que tem em cada ovo? Uma ambulância Caminhão de bombeiro E um carro de polícia Mas por que eles estão cinzas? O que tem de errado com eles? Não se preocupe! Por que a gente não colore todos esses carros? Legal! Oh, oh, que cor é o carro bombeiro? Vermelho, vermelho, é vermelho Vamos pintar de vermelho, pintar de vermelho Lá, 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 lá É vermelho, vermelho É o carro de bombeiro Lá, 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 lá Vermelho é o carro de bombeiro Vai, vai, vai Caminhão vermelho de bombeiro Vai, vai, vai Caminhão vermelho de bombeiro Vai, vai, vai Caminhão vermelho de bombeiro O que cor é? O carro da polícia Azul, azul, é azul Vamos pintar de azul, pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul O carro da polícia é azul Lá, 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 lá O carro da polícia é azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Eba! Carro de polícia azul! Oh, 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 que cor é a ambulância Branco, branco, branco é branco Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branco, é branco É a ambulância branca Lá, 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 lá É a ambulância branca Vai, 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 vai É a ambulância branca Vai, 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 vai É a ambulância branca Vai, 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 vai É a ambulância branca Iba, ambulância branca É É Me pega! Espantalho! Kiki, é um espantalho! Ah, eu tenho uma ideia! Vamos nos vestir como espantalhos! Os trenzinhos não vão nos achar! Uau, vai ser legal! Cadê vocês, Kiki e Miu Miu? Nós vamos brincar de pique-esconde! Eles devem estar por aqui! Vocês estão vestidos de espantalho! Tá bem engraçado! Vamos brincar de pique-esconde agora! Tá bom! Miu Miu e eu vamos achar vocês! Tá bom! Vocês estão prontos? Prontos! Prontos! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Prontos ou não? Aqui vamos nós! Prontos ou não? Super trem! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos todos encontrá-lo! Lá, 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 lá! Procurando por aqui! Procurando mais pra lá! Finalmente encontrei! Ele é muito veloz! Tchutchutchuru, pica-bu Tchutchutchuru, pica-bu Te peguei Liga elétrico, cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos todos encontrá-lo Lá, 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 lá Procurando por aqui Procurando mais pra lá Finalmente encontramos Ele tem muitos fios Tchutchutchuru, pica-bu Tchutchutchuru, pica-bu Te achei Liga elétrico, cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos todos encontrá-lo Lá, 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 lá Procurando por aqui Procurando mais pra lá Você sabe onde ele está? Está lá! Finalmente encontrei Ele tem uma caldeira Tchutchutchuru, pica-bu Tchutchutchuru, pica-bu Tchutchutchuru, pica-bu Tchutchutchuru, pica-bu Te achei! Vocês são demais! Você encontrou todos nós! Tchutchutchuru, pica-bua